Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Um toque de amor Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Alguém igual a você Não vi jamais Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Princesa 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 Aos olhos do Pai Ela é forte Ela é forte Sua graça é divina Não é sorte Seu palio fez bendita E ela brilha Grande menina Ela pode Só não sabia Ela só não sabia Ela só não sabia Faz poesia Faz poesia Pra que decote Se ela tem simpatia Se ela tem simpatia E nem é nobre E rei chama de filha Ela vence Por termosia Por termosia Quem me deu toda essa ousadia Quem desperta nela Tanta alegria Não é o príncipe de cavalo manco Foi aquele rei do cavalo branco Esse é o segredo Dessa menina Nem todos saberão te amar Nem todos saberão te valorizar Contudo você tem tudo Vai conquiste o seu mundo Então menina não vai desanimar Feche os olhos Você vai encontrar A força que precisa Para alcançar O céu em você Vai apostar Se cair, levante E caminhar Você é linda E tem Companhia Você é forte Se ela sofre Faz poesia Pra que decote Se ela tem simpatia E nem é nobre E rei chama de filha Ela vence Por termosia Quem me deu toda essa ousadia Quem desperta nela Tanta alegria Não é o príncipe de cavalo manco Foi aquele rei do cavalo branco Esse é o segredo Dessa menina Nem todos saberão te amar Nem todos saberão te valorizar Contudo você tem tudo Vai conquiste o seu mundo Vai conquiste o seu mundo Então menina Não vai desanimar Feche os olhos Você vai encontrar A força que precisa Para alcançar O céu em você Vai apostar Se cair Levante E caminhar Você é linda E tem Companhia Você é forte Só não sabia Não vai Desanimar Não vai Desanimar Não vai Desanimar Não vai Desanimar Desanimar Quando elas decidem acreditar Elas são fortes e sabem sonhar Imperfeitas Princesas Feitas de Realeza Que em suas histórias Escolheram Lutão